Agora 21 anos, a gente começou em 94, mas meio que depois do juntar tribo ali, depois de ver várias bandas independentes cruzando o interior paulista, molecada de escola começou a se juntar, em 97 a gente gravou a primeira demo numa cascazinha 4 canal, aí acho que em 98 a gente começou a gravar as primeiras coisas em CD por conta do circuito de coletâneas que tinha, principalmente no sul, molecada do sul, foi a época que a gente começou também a pirar nesse esquema de intercâmbio de bandas, levar bastante gente de fora pra Americana. Me senti que alguém você acha de mais fr aberlui? Se eu pensar, que eu penso comigo, eu pensorained em um gozaio de bandas, um segredo muito, segurança, inveja. Se Fixar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O meu que se lembra é a decente Examinei o bem sempre em paz E o medo que se lembra é o medo Vou roer sua paz Eu sou o medo que se lembra é o medo Eu vou roer sua paz Eu sou o medo que se lembra é o medo Eu sou o medo que se lembra é o medo Eu sou o medo que se lembra é o medo Tentei ser um fraco As cervezas me fazenam O medo que se lembra é o medo Você sabe bem que o bem você me faz E é o tempo que você leva até o meio Eu começo a partir sem essa coda de mim Se eu testasse fazer graça O tempo que você me faz E é a mesma que você sabe bem E é o tempo que você me faz 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 Você sabe muito bem o bem que você me faz E o tempo que você acabou para o medo que eu vou pensar mais Agora tanto faz, somos como os animais, fico pra trás Pelo brilhante, dentivo orais, o presente e o futuro dos meus ancestrais E vem de ti, não me arrepende, eu agradeço por estar aqui Em supração, não bate, eu me curti, você sabe A gente já conhecia o C já de uma época atrás, acho que principalmente pelo Rica, acho que o Rica foi o primeiro de nós a acessar você A gente sabia do seu nome por conta de outras pessoas que a gente já tinha de amiga no Brasil E sempre existia essa ideia, puta, vamos pra lá, vamos pra lá O custo pra gente vir pra cá, a gente sabe como é que funciona Tem que fechar uns 3, 4, tem que fechar uns 5 Pra gente conseguir abraçar, a gente viveu isso a vida inteira E aí quando aconteceu o convite dos Medula e da HBB pra gente participar desse projeto A gente ficou muito animado Porque a gente acreditava que a gente era a banda perfeita pra estar junto com o Mundo Alto Junto com o Waterheads e junto com os Medula nessa empreitada Pela experiência que a gente já teve, todo mundo em produção, em correria, em filme, foto, reggae, psicodelia, hardcore e raga Toda alegria, todo abraço, toda estrutura, todo suporte, toda atenção que vocês deram São de pessoas que realmente sabem lidar com bandas independentes Sabem fazer bandas independentes e sabem ser bandas independentes Valeu amigos, valeu patrocinador É nóis